Meninos, quem agora? Capozzi. Sou aí, Dio. Capozzi, apelando ao seu poder de síntese, você vai dar um jeito de nos informar tudo que está nas retrancas 29 e 30, sintetizando tudo, vai. O Ministério da Saúde atribui ao Instituto Butantan a demora na entrega de vacinas contra o coronavírus, mas o Butantan já rebateu, Reinaldo. Assim como o governador de São Paulo, João Dória, ele disse que o governo federal quer repassar a incompetência da pasta. Isso foi dito em coletiva de imprensa hoje mais cedo. O diretor do Instituto Butantan também se manifestou. Ele disse o seguinte, vamos colocar a responsabilidade em quem tem responsabilidade. Ofertamos em julho 60 milhões de doses da vacina prontas para entrega ainda em 2020, 100 milhões para serem entregues em 2021 e não tivemos resposta. Olha, é uma coisa, mas é um vômito. Isso é tão verdadeiro, é tão verdadeiro, é estupefacente. Isso é tão verdadeiro quanto essa história que o Vólio Beni vai contar agora. Porque o Bolsonaro, ele fez tanta campanha contra a vacina, depois mostrou a mãe sendo vacinada. Falou que a mãe tinha sido vacinada e tinha dito sim à vacina. Sim, Vólio Beni, o que aconteceu? Na transmissão de ontem na internet, o presidente disse que o funcionário responsável pela aplicação na mãe do presidente rasgou o cartão de vacinação depois de aplicar o imunizante feito pela AstraZeneca e logo depois trouxe um documento com comprovante de outro imunizante do Instituto Butantan, Reinaldo. A mãe do presidente, obviamente, tem segurança, etc. e é justo que tem. Vocês acham que um funcionário ia aplicar uma vacina na mãe do presidente e pegar o cartão da mãe do presidente e rasgar e depois dar outro? Eu me pergunto que tipo de imbecil acredita nisso? É o gado? Aliás, eu já mostrei aqui o berrante lindo que eu ganhei? Ainda não, né? Não, só mandou pra gente. Eu ganhei um berrante maravilhoso. Eu só preciso aprender a tocar, né? De um ouvinte do rádio. Tem até a mensagem dele ali. Deixou com o meu barbeiro. Quem acredita nisso? Imagina a mãe do Bolsonaro. Você vai e rasga. Ele mandou investigar um cara que mandou uma mensagem pra ele na internet. Por isso, o federal lá atrás de você. É que a súcia que o segue ficou brava porque a mãe dele foi vacinada. E pode você ainda, Vólio Beno, porque você conhece essa pessoa de quem falamos tanto e olha que coisa maravilhosa. O presidente do Conselho Federal de Medicina, de quem falamos tanto, vai. Sintetize. Tem 36. Ah, tá bom. O Ministério Público do Mato Grosso do Sul acusa o presidente do Conselho Federal de Medicina, aquela pessoa maravilhosa, Mauro Ribeiro, que faltou a 873 plantões entre junho de 2013 e outubro de 2015, sem justa causa. Essa é a acusação. É o presidente do Conselho Federal de Medicina, aquela pessoa que até hoje não teve coragem de dizer que a cloroquina não funciona e que diz que, bom, cada médico é livre para adotar o seu tratamento. Em sendo verdade, o que aponta o Ministério Público, parece que ele não é omisso só em relação a isso. Será verdade? Não sei se é verdade. É compatível.